Boa tarde minha gente, estamos iniciando mais uma live aqui sobre futebol, queria agradecer a toda a audiência que a gente vem tendo nessas lives, que a gente vem fazendo ao longo do da semana, abraçando a quem tá chegando primeiro Alves, o Monte, um abraço Monte, Neilton, Felipe Figueira, meu amigo Tiago, Clécio, Ranilson, Alves, boa tarde, boa tarde pra pra você, uma live especial hoje com um cara que eu sou fã, né? Ricardo Rocha e a gente vai vai começar essa essa live importante, eu quero fazer sempre lives, um documento sobre a história do cara, com perguntas diferenciadas, vamos lá deixa eu plugar aqui o Ricardo tô clicando aqui você Ricardo, pra gente começar a live, pronto, um beijo pra minha filha que tá aniversariando hoje, no registro aqui na live, essa maravilha que papai do céu me deu, Ricardo, eu queria abrir essa live, você parabenizando logo minha filha que entrou aí, eu ia falar logo parabenizar ela mesmo, né? Parabéns, feliz aniversário, eu vi você abraçado, é muito bom, né? O filho, né? E você vê a criação, né? Então o carinho que a gente tem pelos nossos filhos, então parabéns, o Hélio tá aí pela bela família que você tem, espero que ela tenha muito sucesso na vida, mas principalmente muita saúde e muita paz, né? Deixa eu puxar esse gancho de família, Ricardo, é bom demais você pegar aquela criancinha, né? No colo, tal, e daqui a pouco ver ela até te dando conselho, como é que você tem muitos filhos? Me fala sobre família. É, eu tenho, eu tenho quatro filhos, eu tenho dois no primeiro casamento, Rafael e Ricardinho, né? Eles moram em Recife, né? E eles estão sempre comigo e agora eu morando no Rio, eu tenho dois filhos, um de 15, 17, João Marcelo e um de 12, Pedro Lucas. Então é um carinho muito grande, é um amor muito grande e é bom, né? A gente vê eles criados, eles criados, ele numa situação hoje boa, digamos assim, mas esse coronavírus veio pra mudar muita coisa e eles já entendem muito o que é isso. Então é uma experiência nova de vida pra essa nova garotada que está surgindo aí, que tá vindo, né? Essa garotada vai ser importante pra nossa criação daqui a um tempo. Então nós também tivemos a idade dele, fomos jovens, com ideias na cabeça e hoje já estamos um pouco mais maduros, mais veterano, mas parabéns. Quando você foi campeão do mundo, em 1994, eu tava lá na Rádio Clube, no Tubão, né? Eu era novinho, repórter novo, não vai pra Copa, repórter novo, não vai pra Copa, sabe como é que é? Aí faltavam seis anos pra ela nascer, rapaz. Você hoje também tem uma geração inteira que só viu Tetra pela internet, né, Ricardo? Exatamente. A nossa geração, ela é uma geração que, a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas eu acho que agora voltaram a reprisar os jogos, né? Então eu acho que foi muito legal isso, porque tem muita garotada que não viu a nossa geração. E muitos desses garotos eu conheço e me ligaram e ficaram impressionados, porque passaram uma imagem dessa seleção, retranqueira, uma seleção que ganhou a Copa do Mundo por pura sorte. A verdade é isso, por parte de alguns jornalistas, e muitas pessoas me ligaram e falaram, Ricardo, como vocês jogaram bem, como vocês fizeram uma ótima Copa do Mundo, afinal, mesmo vocês foram muito melhor do que a Itália. Então eu acho que é muito legal, né? Porque vem isso pra ajudar e acorrorar com tudo aquilo que a gente jogou, né? Eu quero puxar vários assuntos com você, mas você tá tocando um assunto e aí o repórter fica logo a língua coçando pra falar. Você quer ver a maior mentira do mundo, Ricardo? Não, aqui Dunga batia muito. Você assiste a Copa de Dunga, só passe assistência. Exatamente, mas é isso que eu te falo. E te digo mais, ó, tá? Nós tivemos o melhor jogador do mundo naquela Copa, que foi o Romário, merecido. Bebeto fez uma Copa extraordinária, né? Poderia também ganhar, porque é um jogador extraordinário. Acho que a equipe, num todo, era o conjunto, né? E isso dói muito. Quando você vê alguns jornalistas e dizem, ah, o Brasil ganhou a Copa graças a Romário. Eu não acho não, velho. Eu não acho não. Eu acho que foi a graça a todo o grupo, a todos os jogadores que participaram. Teve momentos que Romário não foi decisivo. Romário, ele não foi decisivo. O Bebeto foi decisivo no momento. O outro momento foi o Branco com aquele gol de falta. Enfim, e eu acho que a Copa do Mundo, ela mostrou quem viu um grupo muito forte, Unido. E concordo com você. E naquela final desse último jogo, o melhor jogador em campo, na minha opinião, foi o Dunga. O Brasil fez um baita jogo, mas o melhor jogador em campo foi o Dunga pra mim. Você foi o único jogador, eu não tô lembrado, se eu tiver errado, você me corrija, que foi, que ficou uma Copa inteira machucado? Teve o prestígio de ficar, porque até Romário voltou. Você foi o único da seleção brasileira que ficou no grupo. Você foi o único ou eu tô combinado, Ricardo? É, eu acho que sim. Eu fiquei, e na realidade eu joguei, né? Eu joguei o primeiro jogo, né? É bom pro torcedor, às vezes, quando perguntar o Ricardo, não, não. O Ricardo Gomes, ele machuca antes, uma semana antes. Eu machuco no primeiro jogo, eu tenho um estiramento, e aí fiquei, né? Com o apoio dos jogadores, de todo mundo, né? Sabendo da importância que foi, principalmente aquele jogo maravilhoso em Recife, que ali eu acho que foi o início de tudo, as mãos dadas. Então, eu acho que aquilo tudo foi um caminho muito grande pra todos nós. Então, eu tinha um carinho da torcida, eu tinha um carinho dos jogadores, da comissão técnica, e fiquei na final do banco, eu já estava recuperado, não 100%, mas fiquei na final do banco. Bom, eu quero começar agora no meu roteirinho aqui, que eu vou pensar perguntas diferentes, porque eu assisto lives suas diretas. Você tava com o Gonçalves agora há pouco, zagueirão, né? É, é, o Gonçalves me ligou, né, pra gente fazer também. É muito legal a gente ter amigos, né? A gente também tem história, eu conheço você há muitos anos, você é um amigo, né? É um cara que me conhece há muitos anos, então é muito legal fazer live, saber um pouco da tua vida, a gente trocar essas ideias, é legal. Ô, Ricardo, me conta aí, em dois minutinhos, como foi tua infância? Onde é que você nasceu? Filho de quem? Filho de quem? Quantos irmãos? Bom, quatro irmãos, né? Eu sou filho de Maria Laurizete Gomes de Castro, que é minha mãe, e doutor Avertano Rocha, que é meu pai, né? E eu nasci em São Martins, fui criado em São Martins toda, até quando eu saí, eu saí de lá casado, eu já tinha 22 anos, então até os 22 anos eu morei em São Martins, um bairro perto ali de Cordeiro, de Torrões, de Mostardinha, e a minha vida toda foi ali em São Martins, até os 22, 23 anos, quando eu me casei aí fui morar em Boa Viagem, mas a minha vida toda ela foi ali dentro, nesse bairro, onde eu joguei muito, muita pelada, muitos jogos, eu sou aquele cara jogador de futebol, que eu vou te falar um negócio, eu joguei muito, e assim, eu joguei onde você, ó, Alto Zé do Pinho, joguei, Torrões, joguei, São Martins, claro, meu bairro, Afogados, Caxangá, eu joguei no Elvo, no time da segunda divisão, antes de ir pro Santo Amaro, então, eu joguei muito, eu joguei muito, ó, Linda, joguei, eu joguei, eu era um cara que batia muita pelada, eu tinha uma qualidade, então as pessoas, pô, esse garoto joga bem, e eu nunca fui zagueiro, era meia e segundo volante, quer dizer, volante ali, porque não existia, eles tinham um volante, dois meias antigamente, né, não era primeiro, segundo volante, então, na realidade, eu joguei em todos esses lugares, então eu fui criado, basicamente, jogando pelada, no peladão mesmo. Nessa época de pelada, campeonato de liga, já ganhava dinheiro, Ricardo? Rapaz, era uma coisa, até tem um torcedor perguntando qual é o, aqui eu tô vendo agora, vou responder, porque ele pergunta qual é, ele perguntou qual é a minha rua em São Martim, a rua Pedro Bolitreal, Bolitrou, ou Bolitreal, como você queira falar, ali perto da igreja de São Martim, né, então, é, não, era assim, como eu jogava bem, é, eu nunca fui jovem, vamos dizer, como hoje, garoto com 12 anos, eu não joguei em clubes muito jovem, eu fui pra clubes um pouco mais, então eu batia muita pelada, eu estudava e batia muita pelada, então, às vezes o cara, tem um campeonato lá em, ele me escrevia lá em Olinda, por exemplo, o cara disse, Ricardo, vamos lá, aí eu me dava uma passagem, o almoço, me dava um dinheirinho, vamos dizer, 10 reais, 5 reais, eu era garoto, eu ia, é claro, com outra turma que me levava, né, minha mãe me liberava, então eu jogava muito nesses campos, então sempre tinha um trocadinho muito pouco, muito pouco, e a comidinha mesmo, que joga do passarinho, joga pela comida mesmo. Oi, Ricardo, você jogou em grandes clubes do mundo, e eu tava essa semana levantando, assim, em várias lives que eu fiz com vários jogadores, na tua época que você jogou, anos 80, anos 90, encerrou em que ano? Como? Encerrou em que ano? A carreira? Em 99, maio de 99. Então, você jogou futebol na década de 80 e de 90, correto? Isso, isso. Nessa década, Ricardo Rocha, como jogador profissional, levou muito cano dos clubes, porque hoje em dia, o que a gente vê é jogador sem receber. Não, 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 é como eu fiz, eu sempre fiz acordos, né, teve clubes que eu deixei dinheiro, o Fluminense foi um deles, quando eu saí, porque tava numa situação dificílima, eu deixei três meses pra trás, tô te falando, e não coloquei na justiça. Eu acho que é o seguinte, eu acho que cada jogador, ele responde pelas suas atitudes, então você tem a sua atitude, eu tem a mim, então eu saí do futebol sem ter problema nenhum, né, eu não, não, digamos assim, eu fiz acordos, o único clube que eu coloquei na justiça, porque aí não tinha como, quando eu tava lá, era o esporte de Portugal, que eu, quando eu fui a Portugal, fiquei sete meses sem cobrar, e quando eu vim pro São Paulo, eles não me pagaram, então não tinha jeito, eu tinha que ir, e eles mesmos próprios falavam, né, coloca da justiça, porque aí depois, mais na frente, a gente acerta com você, então foi o clube, o resto não, fiquei tranquilo, fiz acordos, e, bom, graças a Deus as coisas caminharam. Ô, Ricardo, você tava no Guarani de 87? Tava. Jogou na ilha? Joguei. Lembra a escalação do Guarani? Eu não lembro, olha, é muito, é difícil, não lembro não, velho, se tu me vai, vai falando aí. Deixa eu te ajudar, o goleiro parece que era Nery, né, Nery? É, era o Nery, Sérgio Nery, vamos lá, lateral direito, o Marcos Tânio. Você? Não, eu já era zagueiro. Ah, tava nas águas, né? É complicado pra saber, eu acho que era o Marco Antônio que jogou comigo, não sei, agora vai, que vira aí, que tu fica falando essas coisas. É, é, aquele time do Guarani, era um timaço, Ricardo. Timão, timão, timão. Um monte de esporte também, os dois times. Agora, eu lhe pergunto, você hoje mora no Rio, é um cara famosíssimo, quando volta essa confusão de 87, quer dizer, volta pro lado do Rio, né, aqui em Pernambuco, a taça de campeão de 87 tá aqui na ilha, o esporte jogou a Libertadores, e muita gente, até o jovem, diz assim, ah, o Flamengo não jogou com o esporte a final. Gente, eu lembro sempre, não era final o esporte Flamengo, era um quadrangular. É isso aí. Guarani, Flamengo, Inter e Esporte. Qualquer um, qualquer, o Guarani podia ter sido campeão de 87, gente. Qual a tua análise dessa, dessa, dessa confusão que o Flamengo não aceita? É, 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 é muito tudo difícil, velho, é muito tudo difícil. Na realidade, eu joguei, a gente, o esporte e Guarani, não sei se vocês sabem, era módulo amarelo. Eu lembro de tudo. Então, nós fomos campeões juntos, você sabe disso, que a gente foi campeão junto? Um jogo na ilha de empate, os dois times bateram pênaltis, acho que 11 pênaltis, até eu bati também, 12 pênaltis, 13 pênaltis, então os presidentes entraram em campo, acabou. Os dois foram campeões do módulo amarelo, entendeu? Mas nisso, aí depois teve um regulamento que se mudou, que os times do módulo amarelo tem que se encontrar com o módulo verde, eu acho, uma coisa assim, entendeu? Não, não, o, 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 o campeão e o vice com os dois. Independente do campeão e do vice, teria que ter o, teria que ter o cruzamento. Sim, sim, teria que ter, mas os dois clubes, os dois clubes não aceitaram. Não aceitaram? Não aceitaram. Então, a gente aceitou, a gente tinha saído de férias, estava voltando, tivemos que fazer o jogo, mas eu, eu te falo uma coisa, era muito bagunçado, as coisas eram muito... Agora, isso não tira o mérito do esporte, não. Veja, eu não falo nada. Eu acho que, se você perguntar aí, aí quem decide? A CBF? Eu vi Zico outro dia e ele falou, o Flamengo jogou com o esporte? O Flamengo jogou com o Guarani? O Flamengo jogou com ninguém? Não, então, pra mim é o Flamengo. Então, cada um tem seu pensamento. E você tem que respeitar. Mas ele também tem que respeitar uma coisa, que é claro que isso é o pensamento dele, mas tem o regulamento da CBF. Você não concorda que quem cumpre o regulamento é o certo? É isso aí. É isso aí. Velho, deixa eu te falar um negócio. Sempre é difícil você falar disso, porque você qualquer torcida de um lado ou de outro, eu acho que resolve entre eles. A gente foi vice-campeão, disputamos, o esporte com mérito ganhou. E é como eu falo, tem um regulamento. E a CBF deu a quem? O direito? Ao esporte. Quem disputou aquela libertadora daquele ano? Esporte Guarani. Você teria vergonha se fosse o campeão? Você ganhasse aquele jogo aqui na ilha de dizer que era campeão do 87? Mesmo contra uma maré dizendo que não é? Não, eu falava... Bom, o esporte não tem que estar preocupado com isso. E não estou indo entrar nessa pilha. Tem um regulamento, um regulamento que foi feito, e não é isso, Elton. Nós jogamos a Libertadores. O esporte e o Guarani. O Inter e o Flamengo, nessa época, não jogaram a Libertadores. Então, é como eu te falo, tem vários fatores aí. Agora, é muito difícil você quando fala isso, porque o torcedor do Flamengo não entende, os próprios jogadores da época não entendem, e eu respeito todos eles. Como eu te falo? Eu respeito a opinião de todo mundo. Agora, o lado de lá tem que respeitar as outras opiniões. E as outras opiniões destacam o que foi a CBF, o que se foi programado pela CBF. Então, eu acho que não tem jeito. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que a gente tem que respeitar isso. Você se considerava segunda divisão em 87, já que o Guarani foi vice em 86? Não, o ECA, como eu te falo, primeiro, houve uma mudança de regulamento que não existe. Você é vice-campeão em 86, 87 e está jogando a segunda divisão. Uma virada de mesa. Então, esse era o nosso futebol brasileiro. É isso que eu digo. Muita gente, eu vou falar uma coisa, reclama, a CBF, se não é a CBF, eu não sei onde estaria o futebol brasileiro. Eu te juro. Dentro do que eu vejo, o único campeonato que era para ser organizado pelos clubes foi dessa maneira. Entendeu, Wellington? Então, a CBF... E outra coisa, até porque a gente não dá para falar, as pessoas interpretam de outra maneira. Olha, era voo atrasado, era voo que não chegava, não tinha onde. Era uma confusão, era uma bagunça, amigo. O hotel era um desastre. Campeonatos com 90 clubes. Então, é complicado você falar isso, mas você tem que falar. Essa era a realidade do nosso futebol. Ricardo, você é uma referência como atleta profissional. Como é que você administrou a sua carreira? Alguém deu uma dica, olha, compra apartamento, compra isso, compra isso. Porque na sua época, nos anos 80, eu já entrevistei vários jogadores, ninguém ganhava muito dinheiro, só os atros. Você lembra do Santa Cruz, você não ganhava um grande salário. Quem foi o teu guru que disse, olha, junta dinheiro, guarda dinheiro? Não, o Carlos Alberto Silva, ele era um cara assim, agora eu vou ser sincero. O mundo como hoje não tem essa de guardar dinheiro. Eu tenho amigo meu que tem 10 milhões que perdeu tudo com essa pandemia. O cara hoje não tem um tostão com aplicações em bolsa e outras coisas. Então, amigo, não dá para saber, não dá. Estou te falando, eu acho que o máximo que orienta, se você puder ter um dinheirinho guardado é a melhor coisa. Claro, em móveis também é bom. Não, mas eu me refiro, eu me refiro quando você começou a carreira a ganhar um dinheirinho, quem foi o teu guru? Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva é como um pai para mim no futebol. Eu não posso, eu tive pessoas importantes como Pedrinho, Pedro Napolmucena, Ayres Albuquerque, que era preparador físico, essas pessoas, Gerson Arnaldo Tequeira. Enfim, eu tive muita gente boa. Seu João de Maria, que era o massagista, Zezinho, Luiz, toda aquela turma. Então, essa aula, eu tenho um carinho muito grande por toda essa geração. Os diretores de FETE da minha época, grandes dirigentes que eu tive também, que me ajudaram, Gil do Vilaça, que não está mais aqui. Enfim, tanta gente boa. Então, eu acho que o carinho dessa rapaziada foi importante. Agora, o Carlos Alberto Silva ainda estava naquela de me firmar como profissional e ele me orientava muito. Porque me permita, tem dois para falar comprar um apartamento e tem dez para chamar para tomar um, né? Exatamente, exatamente. Mas, eu acho que isso acabou muito, tá? Esse jogador bohêmio, ele não cabe hoje mais, não. Estou te falando. Se o cara não se cuidar, ele vai ser um jogador de futebol, ele não vai ser um atleta. Ontem, eu estava participando segunda-feira na Fox e as pessoas estavam falando muito sobre o Cazares, lá no Atlético, os problemas que ele tem. Então, eu acho que o Cazares tem uma qualidade extraordinária para ser muito mais do que ele é. Então, ele vai ser esse Cazares que ele é. Porque eu acho que a qualidade dele é para ser muito mais. Eu acho ele um baita jogador, mas que não desenvolve. Então, esse tipo de jogador, velho, não cresce mais, estou te falando. É muito difícil, as pessoas estão de olho, o futebol mudou muito, hoje a gestão é muito mais séria e tem que mudar. O atleta, o jogador hoje, não sei o jogador, dentro de campo, ele pode ser o jogador, agora fora, ele tem que ser um atleta profissional. Eu não lembro aqui, é tanta da live que eu não lembro a quem eu perguntei, eu vou perguntar a mesma coisa para você. Aquela música de Roberto Carlos, relembro a casa, com varanda, muitas flores na janela, minha mãe lá dentro dela. Qual é a tua memória, alá Roberto Carlos, da tua infância, Ricardo? Roberto Carlos? Não, qual é a memória, alá Roberto Carlos, essa da casa, da infância? Ah, rapaz, é lá em São Martim, rapaz. Lá em São Martim, olha, eu tenho, na realidade, uma memória boa, assim, em relação a isso, eu vim de família muito humilde, eu morei com meus tios, até os 12, 13 anos da minha, depois eu fui morar com meu pai, com minha mãe, mas assim, eu morei com meus tios, então, era Martinho da Vila, que meu tio adorava, Luiz Gonzaga, Kidi Morangueira, Moreira da Silva, enfim. Você dançou muita quadrilha na escola, não, em São João? Dancei demais, menino, eu tenho até uma história que eu fui dançar uma vez, muita gente, eu peguei a nega e rodei, estou esperando ela até hoje, levaram, esse negócio de, ó, e rodar e levar, a nega foi embora, não voltou nunca mais, você precisa estar atento quando você vai rodar a nega no forró ou na lambada. Ô Ricardo, pião, pipa, essas coisas, você brincava? Tudo, pião é amigo, amigo, o cara que mora em São Martins, o cara que mora em São Martins, eu digo São Martins, porque São Martins, o nome fica mais bonito, uma coisa meio espanhola, espanhola, São Martins, mas é São Martins mesmo, tudo que você imaginar, porque hoje eu fui em São Martins, construíram muito, então a maioria dos bairros, muitas construções, então você perdeu. Na nossa época, não era tudo descampado, então pipa, bola de gude, daquelas histórias maravilhosas que a gente reunia, a noite, meia-noite, porra, era espetacular aquele, depois que estava já, cada um para a sua casa, um medo, eu ia torando com medo, porra, meia-noite, não, não tinha ninguém. Você foi da época de comadre florzinha ou não, né? Foi comadre florzinha, o homem da meia-noite, a perna cabeluda. Nem Mato Grosso falou na Rádio Jornal, quando era pequeno, que morava no Recife, a empregada chamou ele, saia da porta, que o Papa Figo vai lhe pegar. Papa Figo, mas é verdade, a gente, então, a gente quando ficava tarde da noite, as pessoas diziam, ah, vou embora, que vem o Papa Figo, o homem da meia-noite, porra, o Elton, tinha um radinho que a gente escutava, era incrível, a gente ficava um agarrado no outro ali, torando cinco, seis dias, que a gente pegava um radinho, era o mistério do além, ela não era de... Meu Deus do céu, o mistério do além, o couro comia, o Elton, porque eu quero, tu é homem, tu é macho, naquela época, o mistério do além, que eram as histórias, né? Aquela sapato, o sapato, os sapatos, meu Deus, e tu abraça, a porta abrindo, e tu ali, e depois, quando acabava já, quando o cara que tava no raio, que acabava já, era cada um pra suas casas, a alma do cara, não acompanhava do cara, a alma do cara. Ô, Ricardo, aqui conhece, né? Pô, demais, só tem uma gente boa demais, mas aqui, aqui, aqui não é água, água do passarinho do bebe não, viu? Aí é só água mesmo, né? É mais, um abraço ao Alexandre, toda a galera da Pitô. Não, exatamente, o Alexandre é meu amigo, é torcedor de Santa Cruz. Grande, que falou. Ó, são pessoas do bem, são pessoas de caráter, são pessoas do bem, eu adoro o Alexandre. Eu até converso muito pouco com ele, mas eu adoro ele, eu acho ele um, um cara espetacular. E um eterno colaborador, né? Um eterno colaborador do futebol de Pernambuco. Muito, muito, olha, e hoje eu diria do mundo, em lives, em muita coisa que ele faz, campeonato é o brasileiro, então ele ajuda muita gente. O Alexandre é um cara do bem, um cara bom, eu quero mandar um abração pra ele, toda a família também, né? Porque são pessoas realmente de caráter e habituam hoje a esse sucesso aí. Ricardo, você atentou pro futebol com quantos anos? Você ouvia rádio? Quem era que você ouvia? Quem era o narrador? Quem era o comentarista? Quem era o... Isso antes de entrar no futebol, viu? Não, tuxa, Ivan Lima era o cara, né? Ivan Lima, Ivan Lima. Isso, início dos anos 80, final da década de 70, né? É isso aí, é isso aí, final de 70, Ivan Lima, é muita gente boa, muita gente boa. Era torcedor de ficar grudado no radinho ou ia pra campo? É, não, eu não ia pra campo, é porque era muito difícil, a gente morava longe, a condição financeira não ajudava, alguém quando levava, era mais fixo mesmo, a televisão praticamente não existia, era o radinho mesmo. O rádio era o grande sucesso. Na minha rua, se eu não me engano, quando eu comecei a ver televisão, eu vi de muito longe, eram duas casas que tinham, uma rua de 40, 50 casas talvez, e 40 casas, uma ou duas pessoas que tinham televisão, então tudo era muito difícil, então era na base do rádio mesmo, da emoção. Você quando começou a jogar no Santa Cruz, você chegou a ganhar motor rádio de melhor em campo, aquele motor rádio, Ricardo? Demais, ganhei, aquilo era bom demais, que alegria, quando você ia... A juventude hoje em dia não sabe qual era a emoção do jogador ganhar um rádio. Hoje em dia... Não, hoje em dia você não tem isso. E é muita coisa, é uma outra era, é uma era que... Quem imaginava de a gente estar conversando, você é em Recife, eu aqui, eu te vendo, você me vendo, então você tem que acompanhar a modernidade. Agora, nunca esquecer a sua essência, Wellington, nunca esqueci. Você é um deles que nunca esqueceu, você sabe disso, a gente se conversa, mas a gente fica muito tempo sem falar, mas eu acho que a amizade, ela às vezes, não é porque eu deixo de falar com você um ano, mas o carinho existe entre a gente, o respeito, então isso é muito bom. Agora, a modernidade, ela vem, eu acho, para melhorar muita coisa e para piorar muita coisa também. As informações hoje, esse fake news, tanta coisa ruim, que isso é ruim para a vida, as pessoas não têm um respeito pela vida do outro, então eu acho que isso realmente veio para prejudicar. Agora, esse contato que a gente está aqui é muito legal, olho no olho, bater um papo é muito legal. Ricardo, eu tentei hoje o dia todo falar com o Martinelli que na época da seleção de 94 era ele o repórter da Rádio Clube, mas eu não consegui falar, mas eu lembrei de uma história maravilhosa que ele contou para mim que eu não esqueço nunca, ele disse que estava numa zona mista lá da seleção em 94 e um aperreio para conseguir uma entrevista, tal, e o assessor de imprensa na época da seleção, quem era? 94. Daqui a pouco eu lembro, não era o Gata Mansa mais não, era o... Roberto não. Daqui a pouco eu lembro, Roberto não, não era o Roberto, o Gata Mansa, acho que não era ele mais não, era o outro. Aí Marta Nelly disse que numa perreio danado e a zona mista lá com 500 repórteres, não passava ninguém, aí disse que você foi passando lá longe, aí Marta Nelly balançou assim o braço, aí disse que você olhou assim, aí veio em direção a ele, aí a galera ficou olhando da imprensa assim, e o assessor parece, chegou a dizer assim, não, hoje não tem entrevista não, e Marta Nelly me contou que você disse não, para Recife eu vou falar, meu amigo, não tem isso não, e foi lá e deu uma entrevista, e você sempre foi assim, como você acabou de falar, sempre olhando para a tua terra, para os amigos, para Recife, né Ricardo? Muito, eu amo minha terra, eu acho que pouca gente sabe, mas eu tenho um trabalho social lá do Jordão do Alto, tem embaixo também, trabalho com escolinha, com crianças carentes, Jordão do Alto já tem, junto com a Compesa, a gente tem um trabalho, agora está um pouco parado por essa pandemia, mas são 150 garotos, um total de quase 250 garotos nas duas, então eu acho que eu tenho sim, eu acho que não só Martinelli, Pedro Luiz, Pedro Silva, toda essa geração de repórter da minha época também, você era muito garoto na época, mas... Eu não estava lá ainda. Enfim, não, toda essa geração, eu tenho um respeito muito grande por ele, então eu acho que aquilo ali, não só pela minha terra, eu sei que quando a gente é do Nordeste, o sofrimento que às vezes é para fazer algumas coisas, então eu vi ele ali, ele me chamou, ele me chamou, eu falei, isso aqui é o vô, isso aqui é meu amigo, então eu acho que é isso que a gente deixa na vida, o carinho, a amizade que a gente tem, então isso aconteceu mesmo, eu me recordo, eu recordo muito bem, e até também em termos de gratidão, porque você sabe que Recife foi o pontapé inicial para essa arrancada para o título de 94, então eu quando, pouca gente sabe, o próprio Martinelli, Pedro Luiz, Pedro Silva, toda essa geração, todos eles que eu te falei, essas pessoas, quando a gente teve um momento difícil que a gente jogava em Recife, eu falei com eles, eu preciso de vocês, porque eles acompanhavam a seleção, a gente vai jogar em Recife, é importante a gente levantar o astral de Recife, então todo mundo foi importante naquela arrancada para o título de 94. Ô Ricardo, você falou que você ligava, você tinha contato com os jogadores, está muito chato hoje, Ricardo, eu cubro o clube hoje em dia, eu juro a você, tem jogador que chega no clube, sai do clube e não tem uma entrevista que o cara faz com ele, aquela resenha, aquela amizade, hoje em dia, muito mimimi, eu acho até que tem jogadores que chegam, a imprensa é inimiga, não fala com imprensa, tem medo de repórter, é assessor para tudo quanto é lado, está chato hoje, Ricardo? Tá, para mim também está chato, eu acho, eu acho que, é claro que evoluiu muito, a internet, as coisas evoluíram muito, mas eu acho que o jogador, ele precisa ter um pouco de vida própria em alguns momentos, você não consegue chegar hoje no atleta pela assessoria, mas tudo bem, é o respeito, o trabalho de cada um, tem uma amizade com a maioria, com quase todos, assessores também, então eu acho que isso é muito bom, você ter amizade e ter os contatos, agora está muito chato, está muito chato porque, quer ver uma coisa, tem jogadores, que eu vou te falar, tem muitos jogadores, fica uma semana sem dar entrevista, pô, antigamente tudo bem, também na nossa época era complicado, porque você dava 50 entrevistas ali, na semana, também tem poucos repórteres, né? É, mas como diz, seleção brasileira não, porque se juntavam todos, então tu passava por um corredor muito grande, entendeu? Então, hoje não, então, eu acho que, isso aí que eu estou te falando, eu acho que, hoje, tem um distanciamento muito grande, a gente precisa estar mais juntos, todo mundo, ter o carinho, não se tem mais amizade, Ricardo, não se tem mais amizade, não, não, não se tem, eu vejo muito pouco, algum repórter que tem essa penetração em relação aos atletas, e bom, faz parte da vida, a gente tem que seguir, né, mas eu, eu não gosto, particularmente, eu não gosto, e eu acho que isso é ruim para o futebol brasileiro, principalmente, eu acho que esse contato é muito bom você ter no dia a dia. Olha, o Diego Souza entrou aqui na live, só passando para deixar claro que esse é o melhor que temos, beijo, está vendo aí, Ricardo, o Diego Souza? É o Diego amigo, o Diego é um grande amigo que eu tenho, que eu fiz no futebol, um cara, ó, que cara legal, velho, que cara bom. Está me devendo uma live ele, viu, Ricardo, diga ele aí, faça uma live comigo. vou ligar para ele, depois ele vai fazer, e digo mais, o Diego é um homem, foi um homem comigo no São Paulo, no tempo que eu estive lá, um cara, ó, um cara, macho, um cara macho, São Paulo estava fazendo uma grande campanha, quando machucou alguns jogadores, e quando precisou dele, ele é um cara que você pode contar, é um cara que, eu tenho uma amizade e um carinho muito grande por Diego, é um homem sério, gostei muito, quando o Renato levou ele para o Grêmio, eu acho que ele vai ser muito útil no dia a dia, no trabalho de Renato, né, e ele querendo, e eu te digo mais, se ele quiser, eu falo sempre para ele, encosta mais, vai lá de centroavante, eu acho que ali é a função dele hoje, entendeu, até porque para ele não correr tanto, não desgastar, porque você chega à idade e não é a mesma coisa, então ele, lá dentro da área, ele incomoda, ele é forte, ele cabeceia bem, ele aguenta bem, ele toca, ele é inteligente, ele ainda pode jogar o tempo que ele quiser, assim, tá, o tempo, se ele achar que tem que jogar dois anos, ele vai jogar e de alto nível, tá, então eu quero mandar um beijão para o Diego e agradecer a ele pelo carinho também. Ô Ricardo, uma curiosidade, campeão do mundo, a grana do Tetra, lógico que ali tinha, já tinha jogador muito rico, né Ricardo, naquela época ali já tinha jogador, não, não, o Romário não era rico não, Bebeto, não, 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 e te digo mais, muitos jogadores ganharam dinheiro depois, não se tinha uma riqueza, deixa eu te falar um negócio, pouca gente me pergunta, mas eu vou antecipando a isso, um jogador hoje com 17 anos, 18, 19, talvez, tudo bem, é a parte, é o elo deles, naquela época você era muito difícil, os contratos eram muito presos, eu, quando eu me casei e fui jogador, antes de ser jogador, sendo jogador do Santa Cruz, o primeiro título, 83, eu não estava casado, eu ganhava, acho que dois ou três salários mínimos, vê hoje quanto é que dá, hoje dois, três salários mínimos, ganhei um jogador de 12 anos, jogador com 17, 18, no nível que eu tinha, é jogador para ganhar, de 150 mil por mês, mole, então eu traço muito isso, esse paralelo, então não tinha esse dinheiro, como se tem hoje, outra coisa, Copa do Mundo, eu vou alertar para uma coisa, você quando é campeão do mundo, tudo bem, tudo bem, ganhou muito dinheiro, não foi muito dinheiro, por quê? Porque eu vou te falar, porque não foi, o Hélio, porque a gente dividiu, o dinheiro foi igual, para mim, até o roupeiro, o roupeiro ganhou o que eu ganhei, a gente dividiu igual, a premiação de 94, e me recorda, aquele dinheiro dava para comprar, um apartamento de dois quartos na época, então é isso que eu te falo, então todo mundo ganhou igual, então para que a gente não ganhasse um pouco mais, e que não ia mudar em nada a vida de ninguém, o menino que foi atender o telefone, Alexandre, ele ganhou o salário só para atender o telefone, ele foi incluído e ganhou o mesmo que eu ganhei, na Copa de 94, então não foi fortuna, não, não foi mesmo, isso aí eu te digo. Então, respondendo a pergunta, a minha pergunta era, dinheiro do Tetra, dava para ficar rico, ou o escudo de campeão deu para ganhar mais dinheiro? Então o escudo deu para ganhar mais dinheiro. É, o escudo você ganha, porque aí você tem novos contratos, entendeu? Não é um contrato como hoje, hoje o cara com 20 anos, 17, dependendo, está milionário, vamos dizer, o Neymar, mas o nível de Neymar é muito alto, mas tem muitos jogadores jovens, também que começam a ganhar bem, e ainda não estouraram, porque os contratos mudaram, a maneira de ser, então o clube às vezes investe, o jogador vai bem, um campeonato com 18 anos, o clube investe nele, dá um bom salário, principalmente vamos botar no sul do país, dá um ótimo salário, para não perder e aumentar o passe, e se esse jogador não explodir? Ele às vezes fica ganhando 200 mil, 150, e não explodiu, e tem um contrato de 5 anos, é isso que eu te falo, então antes não existia isso, o contrato acabava, você não assinava, um clube que escanteava, e você ficava sem poder sair, o teu passe lá nas alturas, ninguém podendo comprar, na nossa época era uma escravidão, hoje eu acho que é muito melhor para o jogador, eu até acho que precisa ter um meio termo, depois da Lei Pelé, para ajudar os clubes nesse mecanismo, porque o clube está um pouco, não tendo uma totalidade no seu jogador, e eu acho errado, porque quem cuida do jogador é o clube, o clube é que cuida do jogador, que dá alimentação, claro que não são todos, mas a maioria, ele cuida sim, e cuida bem dos seus jogadores, então, eu acho que o clube precisa ter um respaldo maior. Eu perguntei isso a Zé do Carmo, aliás, o Fernando de 73 está perguntando aqui, está querendo sacanear, viu Ricardo, ele está perguntando, quem foi melhor, Sandro ou Zé do Carmo? Os dois, eu vou te falar os dois, só para ele falar, ele quer porque os dois são meus amigos, claro que o Zé é mais, eu conheço o Zé, agora eu vou te falar por que os dois, porque um é zagueiro e o outro é volante, então, nas suas respectivas posições, os dois são dois craques. Rapaz, eu fiz uma live com o Zé, aí ele, se você quer me sacanear, porque eu perguntei a ele, Ricardo, quem foi melhor? Vê que pergunta fácil, Ricardo, Luiz Neto ou Birigui? Aí é para lascar, aí. Depois de apertar ele, ele disse que era Luiz Neto, ele disse que era Luiz Neto. Ô Ricardo, você, eu fiz essa pergunta para quem foi, meu Deus, para Sandro e para Zé do Carmo e para Roberto Fernandes. Você chegou a ser treinador aqui, Zé do Carmo também, e teve Nereu que faleceu, Givanildo que está aí para contar a história, mas quem há que é essa que Pernambuco não revela treinador, ou Ricardo? Porque talvez não seja a característica desse jogador, e você, no Sul, sai muitos treinadores, se você colocar no Sul, a maioria, Tite, Renato Gaúcho, tanta gente, então, são características de um local, não é só lá não, na Bahia também não sai, e em outros lugares também não sai, eu acho que isso depende muito da característica de cada estado, e a gente pode formar bons treinadores, né? Bom, eu acho que, isso é uma coisa que, quando eu fui treinador, eu peguei um setor, Santa Cruz numa situação horrorosa, você sabe disso, luz cortada, Santa Cruz não tinha, quando a gente assumiu, a gente tinha, na realidade, uma bola só, e mesmo assim furada, levaram tudo, Edinho comigo, a gente conseguiu resgatar muita coisa, junto com o presidente, que é um grande amigo, o nosso presidente, que foi importante para a gente, mas assim, o Mendocão, o Mendocão, um amigaço para mim, eu tenho um carinho até hoje, por toda a família, quero mandar um abraço a todos, que realmente, foram importantes, né? Então, você tem, hoje tem um dado, o dado também é um treinador, que está surgindo aí, é jovem, mas que pode sim, aí, alcançar seus objetivos, mas eu acho que, precisa ter sim treinadores, porque não acreditar mais nos treinadores pernambucanos, né? E eu acho que é uma característica mesmo, isso é uma coisa que eu fui, agora eu vou te falar uma coisa, eu devo fazer o curso de treinador, porque houve essa pandemia, talvez eu volte, eu não vou te falando o que eu quero, eu estou muito bem hoje na foto, mas eu acho até para você obter conhecimento, hoje eu tenho um curso de gestão na CBF, eu fiz um curso de gestão, um ano, quando eu saí de São Paulo, eu queria me aprimorar mais, me preparar mais, então eu estou bem preparado em relação a isso, como treinador ainda preciso de um curso, então devo fazer, mas eu não descarto nada não, vamos aguardar, eu estou igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Você deu um depoimento agora, que me acendeu a luzinha aqui a mim, aqui, reza uma lenda, e não vem de mim, vem de muitos torcedores do Santa Cruz, que a Dinho foi um desastre como presidente, eu não enxergo desse jeito, e você está dando um depoimento agora importante, porque a Dinho foi rebaixada, a Dinho foi isso, me fale sobre Edson Nogueira. É um amigo que eu tenho, eu trabalhei com ele seis meses, um amigo que eu tenho até hoje, a gente se fala, de vez em quando, todo domingo a gente vai se falando, bate um papo e lembrar, um cara que me ajudou muito, porque o que me deram na época de Santa Cruz, eu vou ser certo, não era para ter aceitado, eu aceitei porque, ninguém aceitaria aquilo, a gente arrumou um clube, pague pesca, na época, para botar os jogadores, só pela alimentação, olha, foi uma coisa, aquilo foi um trauma para mim, eu acho que até um trauma para ser treinador um dia, porque foi seis meses de muita luta, muita luta, o nosso presidente Mendonçao fazendo das melhores coisas para ajudar, porque a gente, quando a subiu, a gente não esperava aquilo tudo, não tinha luz, não tinha gás, não tinha nada, olha, eu nunca vi uma coisa daquela, nem time de quarta divisão, uma pobreza do Santa Cruz, e isso me doeu muito, porque o Santa Cruz não merece isso, o maior orgulho que eu tenho, estou te falando, é ser torcedor do Santa Cruz, e da nossa torcida, e tem muitos dirigentes bons, mas naquela época, o Edinho estava muito só, junto com o presidente, então, o Edinho foi sensacional comigo, me ajudou muito, eu só tenho a agradecer, muita coisa que eu aprendi do futebol, eu devo a ele também, então, eu acho que são momentos da vida, e eu espero que isso não aconteça mais no Santa Cruz, que acabe, essa vaidade de alguns dirigentes, porque o Santa Cruz é muito grande, a torcida do Santa Cruz não merece, é o Tininho que está hoje, vamos ajudá-lo, eu vou mudar as mãos, eu converso com o Tininho, eu tenho conversado com ele, outra coisa que eu vou te falar, você nem me perguntou, quando pergunta, Ricardo, você um dia pode ser presidente do Santa Cruz, eu digo, posso, agora, para ir para ser presidente do Santa Cruz, eu tenho que ter uma gestão preparada e pronta, para levar para o Santa Cruz, como está hoje, eu não tenho, eu não tenho condição nenhuma, de ser presidente do Santa Cruz, porque eu não quero ver a torcida do Santa Cruz sofrendo. Duas perguntas em uma, por que você saiu de São Paulo, e o Bruno está perguntando aqui, se existe contato com algum candidato a presidente do Vasco, para que você venha a ser diretor de futebol? Não, eu saí porque, como eu te falei, chegou o tempo, chegou o meu contrato, e eu bati um papo com o presidente, bati um papo com o Raí, eu acho que, aconteceu algumas coisas no São Paulo, que eu não gostei, a própria saída também, do Aguirre, as coisas, mas eu saí bem, saí como amigo deles, de todo mundo, eu converso com o Raí, eu converso com os diretores ainda de São Paulo, eu acho que São Paulo, é um clube muito grande, mas eu te falo uma coisa, você precisa sempre se preparar, e eu queria sair para me preparar, e me preparei, isso que eu estou te falando, quando eu voltei para o futebol, é um novo futebol, o futebol hoje é outra coisa, esqueça, é uma outra coisa, a cabeça do jogador, então esse curso foi muito importante, de gestão, que eu fiz, para me orientar, fiz alguns estágios, bati papo com muita gente, então você perguntou, estou preparado, estou, agora da minha maneira, da minha maneira, eu não aceitaria qualquer coisa, sabe por quê? Não por nada, porque eu acho que a base do futebol brasileiro, era fundamental, então a base hoje, em Pernambuco e no Nordeste, ela é muito mal usada, não tem jogadores de base revelados, muito pouco, muito pouco, antes se revelava muito mais, os clubes, o Flamengo, quando mostra, uma arrecadação, de quase um bilhão, e desse um bilhão, 300, 400 milhões, foram de venda de jogadores, jogadores da base, entendeu o que eu estou te falando, então eu acho que precisa revelar mais, e ter um trabalho sério, junto com a base. Deixa eu seguir aqui o script, mas tem uma pergunta aqui, que me chamou a atenção do Gilvanei, Ricardo, em 96, você foi jogar no Olaria, algo que ninguém entendeu, o que houve naquele momento, para você aceitar, pois você estava em alto nível? Deixa eu te falar, aquilo é o seguinte, terminou nem dando certo, eu nem joguei no Olaria, eu fui lá, o Charles Guilherme estava lá, me convidou, ué, tem muita coisa, o passe não é como hoje, você precisava se soltar, se prender, era tudo diferente, entendeu? Eu não iria ficar no Olaria, depois eu fui Fluminense, então, às vezes são manobras, são coisas que você tem que fazer, para tentar, melhorar a sua condição, então, foi isso que aconteceu, então, foram manobras que eu fiz, mas no final, não fiquei nem um mês no Olaria, não fiquei nem um mês, 15 dias, aí fui para o Fluminense. Eu tinha 17 anos de idade, nasci em 73, quando eu te vi, jogar a Copa do Mundo em 90, mas tem uma coisa, Ricardo, eu lhe conheço, você é meu amigo, Oi, rapidinho, o torcedor daqui, Ricardo, não respondeu sobre o Vasco, não, ninguém me procurou, ninguém me buscou não, para ser algum diretor, alguma coisa não. Pronto, então, tem uma coisa que me incomoda, como torcedor de futebol, é o tal da massificação, mas foi isso, foi isso, foi isso, e você olha e não foi. Quando se fala em 90, Ricardo Rocha e Alemão eram amigos de Maradona e não fizeram a falta, aí eu digo, fecha o mundo, fecha o mundo. Dunga, o Dunga, era Dunga e Alemão também. Como é que o cara vai deixar de fazer uma falta, porque é amigo? Te incomoda isso, Ricardo? Não, zero, mas olha, comigo na rua não, se fala muito Dunga e do Alemão, que também eu não concordo, eu acho o seguinte, você poderia ter feito a falta, mas tem dia que não tem jeito, o esporte, o futebol, ele é o único esporte que você joga bem, você não consegue ganhar, se no basquete você tiver bem, você ganha no vôlei, todo esporte do mundo, você bem, você ganha, o futebol não, então foram três bolas na trave, massacre, a bola não entrou, então se julga por um jogo, e digo mais, se não fosse daquela maneira, talvez a gente não ganhasse essa Copa e não ganhasse em 94, estou te falando de coração, eu acho que a lição que a gente teve, a era Dunga, aquelas coisas que falaram, que foram muitas idiotices em relação ao Dunga, então, eu acho que foi ruim, o grupo não estava unido, a gente sabe disso, teve muitos problemas em 90, agora só que tem uma coisa, em 66 o Brasil foi um fiasco para ganhar 70, nós em 90 para ganhar 94, em 98 para ganhar 2002, a dor da derrota é incrível, então ela te fortalece mais, e principalmente em relação a grupo, entendeu, eu tenho certeza, você aprendeu mais na tua vida com as tuas derrotas, do que com as tuas vitórias, porque com a derrota você precisa aprender alguma coisa, você precisa buscar forças dentro de você, e esse grupo buscou essa força, e fomos campeões em 94, talvez, se a gente passa da Argentina, e não fosse campeão, ah, está bom, está tudo legal, não, não está bom não, não está tudo legal não, tinha coisas erradas sim, e que foram melhoradas. Ô Ricardo, eu queria que você comentasse rapidinho, a Copa do que aconteceu no Brasil, aquele 7x1, e essa mecha de Dunga de 90, ficou para Davi Luiz, e para Filipão, mas aí tem uma coisa que me incomoda também, a sua opinião é muito importante nessa live, poxa, tanto jogador experiente, que a gente até numa pelada, quando a gente leva um 3x0, e diz, olha, segura aí, fecha a casinha, porque o negócio está feio, por que o Brasil não fez isso, Ricardo? É difícil, depende de espírito, de jogadores dentro de campo, aconteceu um momento de, todo mundo falou um apagão, e houve mesmo um apagão, não era para existir, mas houve, houve um apagão, então vamos lá, o Brasil perde de 7x1, tomando, eu estava no jogo, eu estava fazendo aquele jogo, realmente você não acreditava, no que estava acontecendo, era gol em cima de gol, parecia mais uma pelada, fez tabelinha, dentro da grande área da gente, e fez gol, tabelando, ali na pelada, você dá um soco na cara de alguém, então eu acho que o grupo, sentiu os dois primeiros gols, e aí, foi uma festa, era uma festa, naquele jogo da Alemanha, eu acho que, quando se bota a culpa em Filipão, é claro que tem que botar, quando você bota a culpa na Federal, é claro que tem, todos são culpados, não é um gente, não foi Filipão, todos, foi claro, eu converso com o Filipão, o Filipão é um cara muito educado, quando você fala com ele, quando você trata ele, fica um baita cara, tem muita história, e tem que ser respeitado, se tu perguntar, é o maior massacre, de uma seleção, numa Copa, é, não tem jeito, é uma lição para todos nós, é uma sacanagem, falar que foi Davi Luiz o culpado? Claro que é, claro que é, como foi o Dunga, mas não foi só o Davi, o Tiago não jogou, e falaram, ah, o Tiago perdeu, porque o Tiago chorou, sim, mas ele não jogou aquele jogo, o Neymar também não jogou, mas ele faz parte do grupo, e perderam juntos, eu acho que é um grupo, você perde e ganha, é o grupo amigo, não tem essa, de pensar em individualidade, nesse momento, todos perderam, então acho, mas você não acha, que não deveria ter, alguém, será possível, que nem técnico, nem assistente, um murro na mesa, gente, mas eu te pergunto uma coisa, eu te pergunto uma coisa, tá, essa seleção, para a própria do Tite, as outras que tem, o que é que se falta, que todo mundo fala, e que a minha geração, ela tinha, o líder, o líder, entendeu, eu acho que falta ainda, no do Tite, buscar esse líder, às vezes você tem um líder, que é o que joga, se você perguntar, da liderança do Romário, não, Romário Bebeto, era a nossa liderança, jogando, e o resto, tinha que ser com a gente, Jorginho, eu, Atafarel, Dunga, Aldaí, Maçantes, então eles eram a liderança, que a gente sabia, que ia resolver dentro de campo, então eu acho que, falta ainda, eu ainda que acho que falta, alguém que deu um murro, na mesa ali, e amigo, e te digo mais, a próxima Copa, se a gente perder, são 24 anos de novo, sem ganhar, velho, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, para o Brasil, as últimas, quatro Copas do Mundo, ganharam os europeus, não é por acaso, não é por acaso, a gente precisa abrir o olho, Ricardo, tem uma coisa, que me incomoda, é técnico teimoso, mas não é marcar jogador não, é você, uma Copa do Mundo, são sete jogos, não é isso? Sete ou seis? Isso, sete, 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 sete jogos, sete jogos, meu amigo, você tem ali, a nata, que você escolheu, a nata, a nata, não tem, é a polpa da fruta, da qualidade, que você escolheu, quando é que Tite, passa uma Copa do Mundo, todinha, com Gabriel de Jesus, sem fazer um gol, Ricardo, eu até hoje, eu não engulo isso, mas eu sei, mas eu acho o seguinte, eu acho para mim, veja o que eu vou falar, se tu perguntar, quem é o centroavante do Brasil? Gabriel de Jesus, para mim, para mim é, agora naquele momento, ele não estava bem, ele deveria ter tirado, entendeu? É um garoto, e um garoto que se sacrificou, às vezes, porque Neymar não chega 100% na Copa, ele não chega, Neymar não estava bem, isso eu te falo, não tem médico, mas ele não estava curado não, a gente teve isso com Romário em 90, que teve um problema na tíbia, não foi igual, mas outro, e a gente sabia da condição do Romário, ele não chega 100%, o Neymar, ele não chega 100%, a gente deu um azar muito com o Neymar, eu vou te falar, E aí me permita, faltou o Bebeto do Romário, faltou alguém para o Neymar, não é isso? Isso, então, mas Bebeto do Neymar, é recuperado, e Neymar bem, Neymar não estava bem na Copa, então o Neymar deu muito azar, na Copa antes, no Brasil, ele sofre aquela entrada do Zúninga, lá da Colômbia, né, e saiu, estava fora da Copa, nessa Copa, ele chega machucado, então é ruim, o maior jogador nosso, nas duas Copas, não estava bem, eu não digo nem bem tecnicamente, ele não estava bem clinicamente, então isso é muito ruim, então a gente tem que aprender, e aí se o Neymar não estiver bem, como é que a gente vai fazer para ganhar essa Copa do Mundo? Então acho que a gente tem que começar a repensar muitas coisas, porque as últimas duas Copas que estiveram, o Neymar não estava 100%, e isso foi prejudicial para a gente, na Copa do Mundo, então acho muito injusto botar a culpa nos jogadores, se tu perguntar, ah, o Davi Luiz falhou, falhou, mas todos falharam, não só o Davi Luiz, e eu acho o Davi Luiz um baita zagueiro, eu particularmente, tem muita, ah, eu não gosto de zagueiro pelo gol, não, eu vi ele jogando na Europa, muito bem, campeão da Champions, vários títulos, jogando bem de zagueiro no Berfica, só que naquele jogo, um jogo de infelicidade, e um branco total da seleção. Eu às vezes tenho a impressão que alguns colegas da imprensa querem ver Neymar quebrar a perna, quando começa com essa perseguição de cai, 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 qual a tua opinião sobre isso, o Ricardo? Ele caiu muito, primeiro porque ele não estava 100%, eu estou logo te falando, então ele caía muito, algumas vezes doía mesmo, e as outras vezes, talvez não, mas a maioria das vezes doía, porque os caras pegavam ele, e sabia do problema que ele tinha na perna, o jogador de futebol é malandro, o Hélio é malandro, ele sabe, então eles sabiam do problema de Neymar, então eu acho que o Neymar, ele chegando 100%, ele vai dar muito trabalho, então aquele cai, cai, é como eu te falo, eu acho que ficou feio, e ele sabe disso, ficou feio para ele, ficou uma chacota mundial, no mundo inteiro as pessoas caíam no chão, porque virou uma chacota, agora com tudo isso ainda, é o jogador mais procurado, vários clubes do mundo querem ele, o Neymar é um dos maiores salários do mundo, é um jogadoraço, e o Hélio, então eu vou te falar agora, nesses últimos 10 anos, apareceram muitos jogadores, igual a Neymar nenhum, Nenhum, concordo com você, igual a Neymar nenhum, ponto um, e ponto dois, de todos esses que estão até agora, são jovens, eu não vejo nenhum com a característica dele, Ricardo, eu vi um jogo do Brasil aqui na Arena Pernambuco, eu estava ali pertinho do campo, e quando o Neymar pega na bola, dois, ninguém dá o bote, Ricardo, é impressionante o medo, e a tacada do Neymar, é um negócio impressionante, parece outro mundo, é, ele é muito inteligente, ele é rápido de raciocínio, raciocínio, leve, sabe jogar, então eu espero, que ele chegue na Copa do Mundo, bem fisicamente, só isso, o resto ele sabe fazer bem, que é jogar, e que, não se ganha a Copa individualmente, se ganha a Copa em grupo, então eu acho que, a vaidade, ela tem que acabar, dentro de uma Copa do Mundo, ela, eu me lembro que o Parreira, falava muito pra gente, que assim, gente, a Copa do Mundo, ela é importante, agora, se tiver vaidade, a gente perde essa Copa, então não pode ter vaidade, então eu acho isso muito legal. Tem 10 minutos, eu tenho 4 assuntos com você, vamos dar um pique aqui pra dar tempo. Vamos. Qual foi o clube mais organizado, que você jogou na sua vida? É difícil, é, Real Madrid, Real Madrid e São Paulo. Real Madrid e São Paulo. São Paulo, quando eu saí do São Paulo, com o Real Madrid, o São Paulo não devia nada, ao Real Madrid. São Paulo é, espetacular. Ô Ricardo, eu fui uma vez no escritório de Adson, nosso amigo Adson Gomes, e tem uma foto lá. Grande lateral direito. E com aquele joelho dele todo arrebentado. Sem condição. Deixa eu perguntar a você, tem uma foto lá gigante, você e Romário conversando, já escurecendo lá na Gávea, e Adson disse, Ricardo Rocha me disse nesse dia que tinha uma televisão de fora do Brasil, e Romário não estava nem aí rezeando com o Ricardo Rocha. Romário era assim mesmo, Ricardo? Mas, tinha que esperar mesmo, ele falou, ah Ricardo, tem que esperar a rezeira que está boa, ele dando risada, a gente conversando. Mas é um cara, meu amigo, um cara do bem, um cara sensacional. A gente tem uma amizade muito boa, mas ele é. Ah, ele é marrante, ele era mesmo, é a maneira dele ser, e ele mesmo fala. Agora não, agora o homem é senador, está mais tranquilo. Qual foi o jogador mais geladeira que você já jogou? O mundo está se acabando, faltando dois minutos, perdendo o jogo, e ele numa qualidade, nem aí. A favor ou contra? Não, o que você viu, geladeira, aquele cara que era craque, mas não estava... Eu vou te falar um negócio, tudo maravilha, era muito difícil, eu marcar ele. Túlio era aquele ritmo, um goleador dato, tu dava um vacilo, ele colocava para dentro. Uma frieza, uma frieza enorme. Mas os grandes jogadores, o Bebeto Romário também era assim, quando eu marcava, era muito frio, esperava a oportunidade e te matava. E o fogueira, o mais esquentado? Esquentado? Ah, o Serginho Chulapa, meu Deus. Serginho Chulapa era o número um, eu falo para ele até hoje, não tem igual. Você encostava nele, ele se encostar em mim, vai ter briga, não vai ter jogo. Trinta segundos de jogo, pô. Trinta segundos, eu falei, pô, Sérgio, trinta segundos, ele disse, não é cara, daqui é assim, não tem brincadeira, mas um grande amigo, um grande parceiro. Quem é que teve a ideia da seleção voltar campeão do mundo para Recife? Foi sua ideia? Foi, foi minha, junto com o Fred Oliveira, meu amigo, e o próprio presidente, é porque a gente já vinha trabalhando isso, eu falava, Fred, se você, se a gente conseguir, se Deus quiser ser campeão, Fred, vamos levar essa seleção para Recife, vamos, vamos, vamos trabalhar e graças a Deus fomos campeões. Goleiro! E dezembro de Recife, né? Olha, rapidinho, para não atrapalhar o tempo, o Bira, que é um amigo meu lá do Rio, daí o Bira empresário, Bira, abraça, amigo, está mandando um abração, está acompanhando a gente, o cara sensacional, o Bira. Tem um amigo que está live toda aqui, manda um abraço, Ricardo, para Serra Talhada. Serra Talhada, manda um abração, o quê? Serra do Lampião, amigo. Eu falo lá no futebol, falo dos caras que a gente tem três machos, Pade Cilso, Lampião e eu, vocês também, mas é a ordem. Ô Ricardo, melhor treinador? Carlos Albersil. Goleiro. Aí tu arrebenta comigo, só tem goleiro bom, Carlos Germano, Birigui, Luiz Neto, é difícil demais, passa outro. Ó, Tafarel, Zete, meu Deus, Gilmar, Rinaldo, todos. Agora, os três campeões do mundo. Agora, responsabilidade, que é a tua posição, qual foi o melhor zagueiro que você viu jogar, Ricardo? Não tenho não, é injusto. Tudo isso, eu acho que eu estou falando, é injusto você falar assim, qual o melhor? Eu tive grandes zagueiros do meu lado, eu tive Alexandre Torre no tricampeonato do Vasco, eu tive Ricardo Gomes na seleção brasileira, eu tive Aldair, eu tive Mose, olha os zagueiros que eu estou falando, muita gente boa, eu tive um dos maiores zagueiros do futebol espanhol, o Santis, o Santis e depois o Hierro. Então, vou perguntar com quem você jogou contra, porque a favor, você não quer votar? Não, é só gente boa, é injusto. Meia, meia, que quando você olhava para jogar contra assim, fazia, meu Deus do céu, lá vem ele. Zico, né? Jogou, eu não lembro de ter visto você jogar contra Zico, rapaz. E joguei, joguei, Zico. Atacante? Atacante? Ah, Romário, Bebeto, é muito difícil você marcar, careca, careca é um fenômeno, careca joga muito, cracaça. Ô Ricardo, quando alguém disse que o Brasil, o Brasil, o Brasil jogou inteiro, eu vi um depoimento do Romário, o Brasil jogou inteiro, não tinha ninguém machucado contra a Itália, mas a Itália, a Itália tinha Baresi machucado, jogando, eu nunca vi um velho correr tanto na minha vida, machucado, viu, o Baresi? Jogou muito esse dia. E o Baresi, eu até hoje tenho essa sensação, viu Ricardo, se ele está novo naquele jogo, ele tinha feito aquele gol, que ele pegou cara a cara com o Tafarel, e deu um bico. Eu sei, mas a gente teve, se tu perguntar, ele teve uma, nós tivemos três chances claríssimas de matar o jogo também, se a gente tivesse a oportunidade de matar do jogo, então, é difícil, entendeu, então, e as pessoas vão responder, Marquês Zamorano, Maradona, muita gente, Gullit, Van Basten, meu Deus, tá vendo, você responde um, aí os caras te atacam, mas esse, só craques, Zamorano, Gullit, Van Basten, é muita gente boa. Aí você lembra da pelada em Olinda, e lembra da Copa do Mundo, meu Deus do céu. É, marcando lá em Olinda, né, o cara deu, eu, eu dei, um amigo meu, deu um drible no cara, né, aí eu falei, pô, tu não viu o cara, ele disse, rapaz, eu dei um drible no cara, e olhei no retrovisor, não tinha ninguém, mas esse retrovisor aqui do lado de casa, tava quebrado, eu não vi, o cara foi e levou a bola, quer dizer, isso é malandragem de peladeira. Ô Ricardo, Pernambuco, quem foi o jogador, foi você que levou o Juninho pernambucano pro Vasco, né? Ajudei, muito, quando o Eurico veio pra mim atrás de levar os meias, eu indiquei três jogadores, Chiquinho, Leonardo e Juninho, e Juninho foi complicado, ele queria ir só com os 15% na mão, e eu tive que reverter isso, e outro dia eu brincando com ele, eu falando com ele, eu falei, pô, foi difícil, ele falou, é, mas tu me mandou eu receber em três vezes, e não recebi, eu recebi três anos depois, os 15%, porque o jogador tinha direito a ganhar 15% nas suas transferências, mas ele brinca comigo, eu brinco com ele, é um amigão que eu tenho no futebol, e graças a Deus, é esse grande ídolo do Vasco, e de todo lugar onde passou. Leonardo, qual a tua visão sobre o Leonardo? Crack, não esteve bem lá no Vasco, começou bem, depois teve uma queda, mas um cracaço, um cracaço, jogadorasso, um dos maiores atacantes que eu vi jogar. A gente tá chegando ao final, queria te agradecer, de todo o coração, Ricardo, eu queria que você, nesse um minuto, falasse aí do teu carinho por Pernambuco, você hoje tá na Fox, fica à vontade. É o amor que eu tenho, obrigado, Helio, pelo carinho, pelo convite, quero mandar um beijão a todos, os pernambucanos, recifentes, contem comigo, contem comigo mesmo, vocês têm um amigo aqui, o que vocês precisarem, a gente tava aí arrecadando cestas básicas, estamos fazendo doações, enfim, vamos ajudar cada vez mais, é isso que eu peço, fiquem em casa nesse momento, vai ter uma flexibilidade agora, por parte dos governos, isso é muito bom, pra liberar aos poucos a população, mas vamos aí escutar os órgãos médicos, um beijão a todos, obrigado por tudo, e aqui vocês têm um amigo, e eu tenho certeza, que o Recifeço Pernambucano tem um carinho por mim, como eu tenho por eles, obrigado, Helio. Pra ninguém me matar aqui, eu pergunto, Santa Cruz na Série C, dá uma dor no coração, Ricardo? Dá, e muita, tem que ir urgente pra Série B, e daqui a pouco na A, porque é muito grande, tem uma torcida maravilhosa, espero que o Junto, vá o Náutico também, os três na Série A, seria fantástico, pra Pernambuco. Obrigado, Ricardo, de coração, valeu. Eu sei disso, obrigado, Helio, obrigado pelo carinho. Ricardo Rocha, aqui na nossa live, e a gente se despede aqui, do tetracampeão do mundo, Ricardo Rocha, dizendo pra vocês que essa live estará disponível no nosso canal do YouTube, no WA Repórter 100, foi um papo sensacional, com um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, e quem sabe do mundo, o zagueiro Ricardo Rocha. Valeu, gente, obrigado pela participação.